Gilmar, boa noite. Queria que você falasse da construção do teu time, o que você achou da construção no jogo de hoje e o que você tem atacado, a gente ainda não está tendo acesso aos treinos, o que você tem atacado mais nesse momento da temporada em relação a treinamentos? O que tem ainda te incomodado no trabalho do esporte mesmo, na parte tática? Boa noite. Boa noite. Na verdade, nos treinos não está dando para treinar. Eu consegui levar eles para campo ontem para fazer uma movimentação só para mostrar a nossa proposta de jogo, o nosso sistema que ele está consolidado e com alguma variação em cima do adversário. Mas nós não fizemos nem movimentação por conta da sequência de jogos e eles estão dando uma resposta muito boa. O que acontece? Os adversários estão nos estudando bastante e como eu não estou tendo de fazer essa variação, eu só fiz contra o Fortaleza, que era muito arriscado, mas a gente teve uma outra variação e agora nós temos que procurar essa semana, essas duas semanas cheias, especialmente essa próxima, para ter outras movimentações para surpreender o adversário, porque, de fato, hoje foi mais um jogo da persistência, da perseverança, da convicção e a força do grupo também, dos jogadores que entraram e que fizeram a diferença. Por falta desse tempo, eu tive que insistir na mesma ideia. E, mesmo assim, nós somos melhores que o adversário e, pela persistência, a gente conseguiu 1x0, que 1x0 da maneira como foi, a gente considera que é uma ótima vitória para início de competição. Gilmar, boa noite. O seu time, hoje ele mostrou um poder de marcação muito forte, principalmente no primeiro tempo. Chegava muito rápido no ataque, só que o esporte não chutava. No primeiro tempo, praticamente, o esporte não chutou a gol. Você foi goleiro, tinha uma visão de trás, acompanhava toda a movimentação do seu time. Eu queria que você fizesse uma avaliação dessa mudança do esporte para o segundo tempo. O esporte passou a ser mais agressivo, tinha uma posse de bola maior e impediu que o Sampaio atacasse mais. Na sua avaliação, o que está faltando para a equipe do esporte é ela manter esse equilíbrio de pegada e chutar a gol ao mesmo tempo? Na verdade, a gente estudou o Sampaio também e eles estavam jogando no 4-2-3-1. E eles vieram com uma formação diferente no meio, eles vieram com uma trinca, eles colocaram mais jogadores para povoar esse meio campo. Então, de fato, no primeiro tempo eles conseguiram neutralizar, a gente teve que outra situação pelo lado de campo. Mas a gente, com as movimentações, a gente não conseguiu envolver o Sampaio. No intervalo, a gente fez algumas correções de movimentação e por isso que a gente conseguiu envolver, criamos mais pelo lado, conseguimos entrar por dentro, quando o Alanzinho também entrou, entrou bem na partida. E aí a gente criou, teve mais volume de jogo e aí o pós-perda também era interessante. Quando a gente perdia a bola no ataque, a gente já faz a pressão para não dar o contra-ataque para o adversário. Isso é uma característica do esporte. Em relação à finalização de média e longa distância, eu até tinha cobrado no jogo contra o Salgueiro. Eu acho que nós tivemos de 8 a 10 finalizações contra o Salgueiro, sem enquadrar o corpo, sem posicionar. Não é sempre que vai acontecer um gol que nem aconteceu do Luciano Juba no jogo contra o CRB. Então, estimular esse fundamento de finalização, mas primeiro você tem que enquadrar bem o corpo. Quando está bloqueado, não adianta finalizar, daí você tem que fazer um jogo mais apoiado, você tem que encontrar um passe para infiltração, para atacar espaço. Então, até a gente trabalhou em cima disso, de forma precipitada, não adianta finalizar. Aí os números vão dizer, contra o Salgueiro, 10 finalizações, nenhuma para gol. Então, às vezes, você tem que ter paciência para trabalhar essa bola e esperar o momento certo para fazer essa finalização. Professor, boa noite. O maior tempo, sem jogo, esse tempo de trabalho, o que representa, depois de dois jogos com a carga emocional muito elevada, quando o esporte não conseguiu os objetivos, o que representa essa vitória também para essa semana de trabalho livre? Em relação ao Juba, ele se sente muito bem. Ele se adaptou jogando mais adiantado. E quando ele joga pelo lado direito, ele consegue dominar para a perna boa. Aí ele tem a possibilidade da finalização, que nem foi contra o CRB, que ele fez um golaço. Ele tem a possibilidade de fazer o passe para o lateral do lado direito. Ele tem essa possibilidade de encontrar um passe no centroavante, no outro meio, no outro atacante do outro lado. Então, ele domina mais o setor porque cai na perna boa dele. Então, é uma maneira para confundir o adversário também. Embora ele esteja jogando muito bem daquele lado, com combinação, mas é uma variável para confundir o adversário e está dando certo, inclusive contra o Salgueiro. Ele jogou daquele lado ali, parte do segundo tempo, e o desempenho dele foi bom. Então, é um jogador muito versátil. E eu só estou fazendo isso porque ele contribui e ele gosta de jogar ali também. Porque ele diz, professor, eu vou trazer para a perna boa para finalizar, tem mais uma possibilidade. Do outro lado, não tem essa possibilidade. Então, é um jogador que eu respeito muito a posição e função. Então, ele está gostando de jogar desses dois lados. Em relação à torcida, vocês já conhecem mais a torcida do que eu. Eu não posso mudar isso para o torcedor. Eu tenho que trabalhar e ser muito letal. Nunca vou fazer uma substituição em cima da emoção, mas sim pela razão. E não é só a torcida do esporte. A nossa cultura do futebol brasileiro, do Nordeste, também te coloca sempre nessa situação de querer atacar ou, eventualmente, colocar mais atacantes. Mas o técnico tem que ser equilibrado. Daqui a pouco, você coloca um monte de atacantes. O adversário Sampaio colocou dois jogadores rápidos do lado, mais um centroavante rápido. E aí, pode tomar um contra-ataque e tomar gol. De forma equilibrada, nós construímos a vitória hoje com a força do grupo também. Professor Gilmar Dalpozo, boa noite. Parabéns pela vitória. O senhor fala em convicção. E a convicção, até pela falta de tempo de trabalho, o faz não mexer muito no time. Mas, hoje, no segundo tempo, a mexida, para mim, causou o melhor futebol do esporte. Com a entrada do Cáceres, do Alanzinho, do Raiva Negas, eu lhe pergunto, alguns jogadores, nesse tempo que o senhor tem de trabalho, até a partida do Guarani, se, tanto especificamente, o Blas Cáceres, já procuram o seu espaço em titularidade? Eu falei no vestiário que foi a vitória do grupo. Já contra o Salgueiro, os jogadores entraram bem, contra o CRB, tem sido assim. O que eu quero da minha equipe, do meu grupo? Essa competitividade entre eles. Cada posição, a gente tem dois jogadores de qualidade, e eles buscarem o espaço deles. Deixa a decisão para o técnico. E o campo que escala. O campo que vai escalando aos pouquinhos. Então, eles têm entrado bem, estão buscando o espaço deles, e eu fico muito feliz porque tem essa competitividade. E aí, eleva a qualidade individual e coletiva. E é assim que se faz futebol. Num campeonato de 38 rodadas, se apega muito aos 11 iniciais. Eu não me apego aos 11 iniciais, eu tenho a força do grupo. Às vezes, o G3 lá, que treinou hoje, que nem estava na convocação, provavelmente, semana que vem, em algum momento, eles vão estar nos ajudando. E usando estratégias diferentes, com características diferentes, que nem foi o Alanzinho hoje, o Cáceres. Então, foi a vitória do grupo hoje. Professor, boa noite. Parabéns para a vitória. Eu estou participando de uma mesa redonda aqui, ao vivo, com mais três colegas, e foi curioso que surgiu uma palavra que foi unânime, falta de criatividade no meio de campo, e que, consequentemente, foi até uma brincadeira colocar aqui, que a gente lembra de outras, do esporte, juba dependência. E aí, eu queria saber do senhor, uma resposta aqui ao vivo para a gente, para a mesa redonda aqui, a respeito dessa possível falta de criatividade. Já tem solução? Quanto tempo? O que é que o senhor tem em mente a respeito disso? É o desafio. É o desafio. Trabalhar, agora a gente vai ter mais tempo para trabalhar isso. Acho que há 25 dias que eu estou aqui, 8 jogos. Não teve esse tempo, praticamente era descanso. Então, agora a gente vai criar outras alternativas, porque os adversários, eles vêm fechados. Fechados, hoje veio muito fechado, fazendo praticamente uma linha de seis, fechando por dentro também, e é muito difícil, é muito difícil. E aí, um jogo desse, tu tem que ter paciência. Alternativas também. Por exemplo, hoje, se a gente tivesse um centroavante de área, que fizesse o pivô, que segurasse essa bola, o Rodrigão, por exemplo, o Rodrigão faz isso. O búfalo é de atacar mais espaço. E para tu conseguir segurar essa bola mais central, para daí entrar as finalizações, para a gente entrar trabalhando essa bola no chão, tu precisa desse homem que faça o pivô. Então, acho que, contra o Guarani, talvez essa possibilidade do Rodrigão estar de volta para nos ajudar, mas continuar persistindo e encontrando outras alternativas. Às vezes, fazendo uma saída de três com o lateral direito, às vezes, fazendo uma saída de três com o lateral esquerdo, às vezes, fazendo uma saída de quatro para porroar mais o meio campo, é que a gente deu continuidade àquilo que estava dando certo, convicção. Como eu não tive tempo de trabalhar, eu tive convicção nesse sistema. Como é que eu vou trocar? Só troquei contra o Fortaleza lá, e mesmo assim, deu certo, porque a gente não agrediu muito a nossa formação inicial, aquela que está consolidada. E agora, com mais tempo de trabalho, vou conseguir implantar isso. Professor, boa noite. Se possível, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do Ezequiel. Em alguns momentos da partida, ele errou alguns cruzamentos. A torcida até chegou a pegar no pé dele, ensaiar algumas vaias, quando ele tocava na bola. E, no final de jogo, ele foi presenteado com um cruzamento que deu origem ao gol. Eu queria que, se possível, eu fizesse uma avaliação dele. Então, ele foi determinante hoje. Ele foi determinante. Ele chegou ali naquele setor. Ele teve um passe agora no segundo tempo, uma assistência para o Búfalo. Eu não sei se o Búfalo chegou um pouco atrasado, se o gesto técnico dele não foi a chapa ou que quis ir de bico. Mas, no primeiro tempo também, ele chegou muitas vezes ali na linha de fundo. E, às vezes, é o complemento de quem preenche a área. Então, ele fez a assistência do gol, que nos deu a vitória. Ele fez um ótimo jogo para um atleta que não estava jogando. E, na quarta-feira, ele fez um gol também com uma assistência. É uma característica um pouco diferente do Everton. O Everton ataca mais espaço, tem mais intensidade. O Ezequiel é um construtor, dá mais equilíbrio nas ações ofensiva e defensiva. Mas, dentro da ideia, ele correspondeu, eu estou satisfeito. E a tendência é que ele melhore mais ainda, porque estava sem ritmo de jogo.